Ele insufla um cafezinho, ó, tá bem aqui. Isso aqui é dentro da bexiga do paciente, certo? Gente, se eu soltar, ele volta, tá? Sem fazer nada. Então, a gente aperta e tira. É uma pressão que tem. Tá aqui o balãozinho, tá dentro da bexiga. A bexiga tá aqui assim, tanto que a gente puxa e ela não vem, tá? É apenas um balão de segurança e de fixação lá na bexiga do nosso paciente ou do sexo masculino ou do sexo feminino. É fixação. Aí tá lá dentro, do meu paciente. Aí chegam pra ti e falam assim, tira a sonda do paciente, não vai mais precisar. É insuflar, como eu falei pra vocês, vocês não precisam fazer grande esforço. Quando é que tô, olha aqui ó, a seringa vindo. Eu nem tô fazendo nada. Mas, pra eu agilizar o processo, eu posso fazer a aspiração. Gente, quando a água destilada já vem quase todo, é automático que ela já vem escorregando a sonda, porque ela já não tem mais fixação. Aí você diz, Ana Maria, vou só fazer a retirada. É normal o paciente sentir um ardor? Não dói, gente. Não dói. Mas é natural sentir um ardor durante a saída da sonda da uretra, tá? A gente retira. Isso aqui vira um kit completo e vai ser tudo jogado fora.